Boa noite, fica a par da informação do dia, já a seguir no último jornal com a Alberta Marques Fernandes. Há uma ideia, estará a altura de se saber do tempo e depois ouça Pacheco Pereira rejeitar a candidatura de Ramalho e Andres. Ouça também, Nogueira de Brito, defender a monarquia britânica contra os ventos de escândalo. Ouça ainda, José Magalhães defender a abertura dos hipermercados ao domingo. Ouça tudo no flashback à 1h15. E às 2h10, viajo com a SIC pelos loucos, anos 20 concretamente, viajo pela Casa Heliot. Amanhã à noite aproveite para ver ou rever um dos programas de aniversário da SIC, Canções da Cidade Branca, às 11h da noite. E a partir desta quarta-feira, a sua televisão passará a abrir uma hora mais cedo, às 11h da manhã, com a novela Mulher Proibida, a que se seguirá Trópica Aliente. À 1h30, depois do primeiro jornal, irá estrear mais uma novela de sucesso da Globo, Olhos nos Olhos. Os donos da Bola e a Praça Pública irão passar para o fim da tarde. Todas as posições são boas para apreciar este debate. Pense. Ouça. E veja na SIC o que ouviu na TSF. Hoje, depois da meia-noite, Flashback. No nosso centésimo trigésimo aniversário, o seu dinheiro multiplica-se de um dia para o outro. Quem quer casa, vai ao crédito. Crédito Pervial Português. Grupo Dota. Boa noite. Finalmente há números na concertação social. Hoje o governo avançou com 13,5% de aumento salarial para o próximo ano. As centrais sindicais partiram logo para o contra-ataque. A UGT quer 5% e a CGTP exige mais. Exige 7,5%. Dentro de algumas horas, começa a maratona socialista dos Estados-Gerais. É a preparação para as próximas legislativas. António Guterres garante que o partido está pronto para ser alternativa. Cadete está de partida para o Reggiana, em Itália. Desta vez, Sousa Sintra deixou-o sair do Sporting e agora vai jogar lado a lado com Paulo Furtes. Por agora, vamos à concertação social. Não há mesmo maneira de arrancar um acordo, muito menos com os últimos números apresentados pelo governo. 13,5%. A proposta do governo já tem inimigos declarados. A UGT diz que não assina um acordo de concertação social de médio prazo se o governo não der mais. Nós entendemos que os aumentos salariais não devem ser de 7, mas não podem ser abaixo de 5 pontos percentuais. Para a CGTP, nem 3,5%, nem 5%. Carvalho da Silva não se contenta com menos de 7,5%. 5% é um número que é uma autêntica provocação aos trabalhadores portugueses. A previsão de inflação do governo, e falo-lhe apenas das previsões do governo, a previsão de inflação é de 4,5%, como toda a gente sabe, a previsão de aumento da produtividade é de 3 pontos percentuais, dado que não se prevê que o crescimento também crie emprego, como toda a gente sabe. Portanto, só estes dois fatores somados dão 7,5%. Portanto, aceitar-se um valor dessa ordem é impensável. Mas não são só os sindicatos a ameaçar não assinar o acordo. A Confederação do Comércio Português diz que só assina se o governo fechar os hipermercados ao domingo. E a concertação social é em perigo por causa dos aumentos salariais e das compras domingueiras. Para o editor de Economia da SIC, as negociações já se arrastam há muito. Os números já estão todos na mesa e a última oportunidade joga-se no sábado, quando o Cavaco Silva chegar dos Estados Unidos. Chegámos à 25ª hora. Os números estão em cima da mesa da negociação do acordo social. O do Ministério das Finanças ainda não é oficial, mas foi apresentado ontem aos sindicatos, nomeadamente à UGT. 13,5% é a oferta para o referencial dos salários no próximo ano. O que é que este número significa? Significa que tudo o que se ganhe em crescimento económico, em produtividade, deverá ir em favor das empresas para se fortalecerem e criarem mais emprego. Resposta da UGT, 5% é o mínimo. Mas este 5% pode ser menos em salário, desde que haja menos agravamento fiscal ou parafiscal. Ou seja, se, por exemplo, a taxa social única descesse, isso somado com o aumento mais moderado dos salários, teria que dar no conjunto pelo menos 5%. Ou seja, a UGT quer um aumento claramente de segurança sobre a inflação esperada no próximo ano. Finalmente, os 7,5% mínimos avançados pela CGTP significam que, na prática, esta central sindical está a pôr a fasquia tão alta que vai ser marginalizada pelos outros parceiros. Portanto, o negócio ou é conseguido no próximo sábado quando o Primeiro-Ministro chegar dos Estados Unidos ou então não haverá concertação social para o próximo ano. Sábado, um dia decisivo para a concertação social. A altura, para um curto intervalo, eu volto já. O Partido Socialista começa amanhã os seus Estados-gerais para uma nova maioria, uma série de encontros que se vão prolongar por vários meses. O objetivo é juntar militantes e independentes para fazer o diagnóstico e apontar a cura para os maus do Estado de Laranja. Um momento aproveitado também pela SIC para tentar descobrir o que é que os portugueses pensam sobre o PS e o seu líder. São os últimos resultados de uma sondagem da Metris feita a 813 pessoas. Metade delas afirma ter votado no PS, a outra metade diz que votou noutros partidos. Vamos então aos números. À pergunta acha que Guterres é bom candidato a primeiro-ministro, 35,3% dos inquiridos responde não. Logo atrás surgem os que pensam o contrário, 33,5%. 14,1% responderam mais ou menos. Outra pergunta acha que no PS há pessoas melhor preparadas que Guterres para candidatos a primeiro-ministro, a maioria responde sim. Mais precisamente, 35,8% dos inquiridos. Dentro do eleitorado do PS, a tendência é a mesma. 34,4% pensa que há melhores candidatos. Quem são? Foi a pergunta seguinte. Em primeiro lugar surge o nome de Jorge Sampaio, depois Fernando Gomes e um pouco mais para trás, Vítor Constâncio. Mário Soares só consegue 4,8% das preferências. Para terminar, a sondagem, SICMETRES apresentou uma lista de nomes. António Guterres surge à cabeça, mas com apenas 5 décimas de vantagem sobre Jorge Sampaio. Fernando Gomes aparece em 3º lugar e Vítor Constâncio em 4º. António Guterres já comentou estes resultados no Jornal da Noite. O líder do PS diz que a sondagem só mostra que o partido é muito rico. Há várias pessoas que poderiam ser primeiro-ministro. Felizmente que o PS é um partido extremamente rico. E é para mim um enorme título de orgulho ser membro de uma equipa que tem gente de grande qualidade e mais, ter a confiança dessas pessoas para dirigir essa equipa e ter o apoio dessas pessoas. A vantagem é que estas pessoas virão, Sr. Guterres. Recordará a situação do primeiro-ministro. Está sozinho, fez um deserto à sua volta, para poder reinar sozinho. Tem um partido unificado em sua volta. E o PS também. O senhor parte para este ano decisivo do ponto de vista eleitoral para ganhar uma maioria o quê? Maioria relativa? Maioria absoluta? Olha, eu acho que é perfeitamente legítimo... Não diga maioria clara. Eu acho que é perfeitamente legítimo que o PS se apresente aos portugueses pedindo a mesma oportunidade que deram ao PSD. Acho que isso é legítimo. Ou seja, maioria absoluta. E ninguém tem dúvidas que é mais fácil governar um país com maioria absoluta, assegura mais estabilidade governativa, facilita as coisas. Não é essa a interpretação do Presidente da República? Não, o Presidente da República não foi isso que disse. Foi que as maiorias absolutas também têm inconvenientes. Um dos inconvenientes é o abuso de poder. A interpretação que foi dada a estas palavras foi que as maiorias absolutas não eram desejáveis. O abuso de poder é tanto mais grave quanto menor a cultura democrática de quem o exerce e quanto mais tempo o mesmo partido estiver no poder. Destes Estados-gerais do PS vai surgir ou não um governo de sombra? Vai surgir uma equipa elaboradora do programa de governo na fase seguinte. Nós vamos ter anunciadas na próxima semana seis conselhos coordenadores que vão dirigir os trabalhos de elaboração das conclusões dos Estados-gerais. E quando falou há pouco em 2000, os Estados-gerais vão envolver muito mais que 2000 pessoas. 2000 são as que convocam os Estados-gerais. Agora espero que a discussão se alargue durante estes quatro meses e que nelas possam participar muitos milhares de pessoas. Mas dizia eu, daqui vão surgir seis equipas coordenadoras e depois a partir delas se formará um grupo mais restrito para a elaboração do programa de governo. Já há data para a discussão da moção de censura ao governo do CDS-PP amanhã. Barbosa de Melo vai anunciar os próximos dias 20 e 21 para o assunto ir a plenário. A discussão começou na Comissão de Assuntos Constitucionais. O CDS queria apresentar a moção no próximo dia 17, mas o PSD não concordou. Os deputados da maioria defenderam que a moção só poderia ser discutida depois do próximo dia 19, isto é, depois da abertura oficial do ano parlamentares. O tema foi mais tarde à Conferência de Líderes. Ficou decidido que a moção será discutida nos dias 20 e 21. Amanhã o Presidente da Assembleia da República anuncia oficialmente a data e mais vai também anunciar o cancelamento da sessão solene de abertura do Parlamento. Barbosa de Melo argumenta que a sessão seria incompatível com a moção de censura que sobe ao plenário dois dias depois. Hoje, no Luxemburgo, foi dia de recomendações. Numa reunião dos 12 ministros das Finanças, debateu-se e recomendou-se a cada Estado-membro um maior controlo do déficit público. Uma condição essencial para que todos os países possam aderir à futura União Económica e Monetária. Caso os prazos de eliminação dos déficits públicos não sejam seguidos à risca, os fundos comunitários podem acabar mais depressa. A Portugal, as recomendações do encontro não assustam. Quem o diz é o secretário do Estado do Tesouro. Walter Marques acredita que tudo está controlado. Neste momento não está absolutamente nada em risco porque, como lhe digo, aquilo que está equacionado para o nível de dados macroeconómicos do Orçamento de 1925 são perfeitamente compatíveis com a própria recomendação. O otimismo do governo português quanto às recomendações da União Europeia. A Academia da Suécia anunciou hoje o Nobel da Medicina. Os premiados são dois norte-americanos especialistas em genética celular que trabalham há 10 anos no mesmo caso, embora separadamente. Eles descobriram que as células só conseguem comunicar umas com as outras devido à proteína G. Pode ser o primeiro passo para o combate a muitas doenças, nomeadamente a alguns tipos de cancro. Alfred Gilman, farmacologista de renome, é um dos laureados. Um dia quis saber como falam as células entre si. Durante 10 anos, investigou e descobriu que é a proteína G que envia as mensagens. Se a comunicação não for bem feita, podem aparecer doenças graves. É o caso do diabetes e de alguns tumores cancerígenos. Com esta descoberta, é agora mais fácil curar algumas doenças. Dilman vai repartir com Martin Rodbell o prémio Nobel. Os dois trabalharam separadamente e atingiram o mesmo fim. É o quinto português a caminho de Itália. Jorge Cadete vai jogar seis meses no Regena ao lado daquele que considera um ídolo, Paulo Futes. O Sporting chegou hoje a acordo com o clube italiano. 16 mil contos, mais as receitas de um jogo entre os dois clubes, é quanto o Sporting vai receber. No Jornal da Noite, o jogador fez as primeiras declarações depois do acordo. Já me tinha surgido uma oportunidade na época de 90 a 91. O Sporting, na altura, entendeu que não devia prescindir dos meus serviços. Neste momento, acharam-me por bem, devido também à minha situação de jogador não utilizado e não estar muito satisfeito por não estar a jogar, surgir esta oportunidade e acederem ao meu pedido. Primeiro vou para tentar ajudar o Regena a manter-se na primeira divisão e tentar fazer o melhor possível se conseguir aquilo que eu espero é no ano seguinte estar no outro clube. É importante para si jogar com o Futre? É muito... Principalmente porque é um dos meus maiores ídolos e nunca consegui jogar na mesma equipa do que ele, a não ser nas seleções. E é com grande orgulho que vou jogar lá dele. Vamos agora ao mercado de capitais. A semana começou morno. O escudo e as ações registaram uma queda ligeira. Só as obrigações tiveram alguma reanimação. O escudo fraquejou hoje em relação às principais moedas. O dólar, o marco e a libra apreciaram-se ligeiramente enquanto a peseta manteve câmbio estável. Foi, no entanto, um dia calmo. Na Bolsa de Lisboa o panorama não esteve muito melhor. O índice nacional contínuo fechou 2,5 pontos abaixo de sexta-feira e o volume das trocas foi pequeno. No entanto, os operadores acreditam numa recuperação ainda esta semana. As maiores subidas do dia aconteceram com empresas com cotações muito baixas e resultaram de trocas de lotes muito pequenos. No que toca às maiores descidas, nenhuma delas pode considerar-se relevante. As obrigações do Tesouro a 10 anos tiveram alguma recuperação. O estímulo veio das principais praças europeias que estiveram mais ativas. A taxa de rendimento efetivo é que insiste em não descer dos 12%. Álvaro Lapa invadiu a capital com duas exposições. Os trabalhos mais recentes aparecem na Galeria da Assírio e Alvim. Na Fundação Carlos Gulbenkian pode ver a retrospectiva de toda a obra. O Centro de Arte Moderna da Gulbenkian acolhe presentemente uma grande mostra de pinturas de Álvaro Lapa. Os azuis, o vermelho, as pinturas com histórias reinventadas, o delírio de um inadaptado de tudo se compõe a arte de Álvaro Lapa. O anarquismo, a liberdade como um bem supremo e indizível, o erotismo escondido, eis algumas das traves mestras desta pintura. Na Galeria da Livraria Assírio e Alvim, Álvaro Lapa revelou obras mais recentes, a par da sua escrita e de um número da fala sobre a sua arte. Temos o trilho, falta-nos o mapa, escreve o pintor na serigrafia agora editada. E na Gulbenkian está todo o mapa da sua pintura, porque pintar é amar de novo. A informação aqui na SIC não para, fica aí que já a seguir chega o flashback. Até amanhã, ao fim da noite. E aí Legenda Adriana Zanotto